Muito bem, nós estamos aqui em Vitória do Espírito Santo Como eu havia falado para vocês na internet Eu ia gravar um vídeo no Espírito Santo Estamos aqui no Espírito Santo Para nós fazermos a obra de Deus Estou aqui na casa do meu irmão Emerson E resolvi nesse momento agora gravar esse vídeo Vocês podem até contemplar as imagens aqui Mostrar para vocês Não está tendo como agora gravar muitas coisas, muitas imagens Mas depois nós vamos estar mostrando para vocês essas imagens Para a glória de Deus Deixa eu dar uma paradinha aqui Que tem outra câmera aqui Tocando aqui Só um minutinho, amigos Muito bem, nós estamos querendo fazer aqui um Tocar pelo menos um pedacinho de uma letra minha que Deus me deu Ela fala mais ou menos assim Desde o início do mundo que esse bicho maldito anda sempre aprontando Enganou a irmã Eva com a fruta proibida e terminou atrapalhando E também o irmão Adão pela mesma sedução caiu na tentação Pois não estavam vigiando e o bicho aproveitou e terminaram pecando Pois não estavam vigiando e o bicho aproveitou e terminaram pecando Temos que vigiar, irmãos, temos que vigiar para não cair em tentação O inimigo é furioso e quer de qualquer jeito tragar o cristão Mas em nome de Jesus eu quero confessar que não tem para ele não Jesus Cristo está conosco vencendo a batalha e nos fazendo campeão Jesus Cristo está conosco vencendo a batalha e nos fazendo campeão É isto aí, amigos Vai esse lindo louvor para você aí de primeira mão, né? Que eu prometi para vocês pela internet que eu ia gravar um vídeo em vitória do Espírito Santo para vocês Então está aí esta gravação maravilhosa, né? E eu espero que você usufrua bem aí para a glória de Deus Deus abençoe vocês todos Daqui a pouco nós, depois nós voltaremos de novo com outro vídeo maravilhoso para você Deus te abençoe Forte abraço do cantor e compositor Edson Dantas Tchau Um abraço